O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Doutor, por que dá gás e inchaço na gente? Ou você vai encontrar uma gastrite, que é o começo do processo da digestão, ou um refluxo do estômago presófilo, ou verminoses também existem muitas, né? Então, essa queixa aí, com dois, três exames, com uma boa anamnese, anamnese é a conversa que a gente tem com o paciente, a gente consegue chegar no resultado. Que sintomas são esses de cabelos, quebradiços e unhas fracas? A maior parte das vezes é o hipotiroidismo pode fazer isso, uma anemia pode fazer isso, tá certo? Doenças mais graves, até doenças reumáticas, por exemplo, lúpus, pode fazer isso. E às vezes pode ser somente uma deficiência de vitamina. Fraqueza, indisposição e mal-estar. No final, a gente acaba descobrindo que essas fraquezas, essas fadigas, são muito estresse do cotidiano. Colesterol e triglicérides altos. Que são gorduras úteis para o nosso corpo. Colesterol e triglicérides. Sem elas, a gente não funciona bem. Mas no excesso, elas funcionam como se fossem, comparando as artérias com o encanamento, elas funcionam como se fossem um lodo, que vai juntando cálcio. Doutor, queremos saber por que dá desânimo e depressão. E muitas pessoas chegam ao extremo de perder toda a sua vontade de trabalhar, de viver, de muitas coisas que acontecem com o ser humano. Desde o diabético pode dar isso, uma anemia pode dar isso. Até uma leucemia que está escondida pode aparecer como um desânimo inicialmente. Então, se uma pessoa vem ao médico, a gente conversa, vê se tem uma situação de estresse que a pessoa está enfrentando. E, ao mesmo tempo, pede esses exames basais. Com os exames basais, por exemplo, até uma hepatite C, que é uma doença completamente silenciosa, ela pode dar um desânimo desse, hepatite B. Doutor, retenção de líquidos. Quando se fala reter líquido, a gente fica preocupado com o rim. A segunda causa é as pessoas hipertensas. E a terceira causa são problemas do retorno do sangue da parte de baixo das pernas, através das veias. Então, algumas vezes, essas três situações não estão ocorrendo. E aí, a gente descansa, é a pessoa que tem uma tendência a reter líquido sem ter uma doença importante por trás. O que tem cãibra e dor de cabeça? A dor de cabeça, ela tem tanta causa que, às vezes, se precisa de um clínico, de um otorrino, de um neurologista, para a gente conseguir saber do que se trata. A cãibra, eu que gosto de brincar, que eu sei tratar tudo. Menos boca amarga, afta e cãibra. Porque a cãibra também é daqueles sintomas que não dá dica nenhuma de o que está por trás. Claro que tem que se olhar com cirurgião vascular. Doutor Iviscaf, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Eu gosto, quando você vem me entrevistar, que todo mundo, telefone, encontre. Eu te vi lá no programa, é interessante isso. Um abração a todo mundo aqui de Cuiabá.